Curirim tá aqui. Desculpa, cara, nem vi, né? Nem vi. Bom, eu vou começar aqui, eu vou explicar aqui algumas coisas rapidinho pra vocês. Bom, primeiro que eu não sei nem quem são os cases, eu tô só pela numeração, tá? Então eu vou anunciar pelo número, depois eu vou olhar na folha pra procurar o nome. Já era pra eu ter publicado a lista faz uma hora, mas eu tô fazendo um milhão de coisas e não tá dando. Então, só pra explicar um pouco, por isso que eu tinha comentado uma vez no grupo, que eu precisava de ajuda. Samamba, faz favor. Fica aqui. Tá faltando mais um amigo nosso maluco que acabou de chegar, que deve estar transitando por aí. E o que que vai acontecer? A partir da próxima edição da Campus Party, o Samamba vai tá me ajudando com essa questão da curadoria aí. Eu não digo que ele vai ser um curador, porque ele vai poder continuar competindo. Mas ele vai tá me ajudando aí na questão de tá auxiliando, porque sinceramente eu não vou dar conta de fazer tudo. Eu vou acabar uma Campus Party. Ah, você tá aí sim, vem cá, seu puto. Vem, pode vir. Pode vir. Tô, cara. Eu tô muito cansado, cara. Tô muito cansado. Ele é um dos amigos, é antigo de Campus Party. É uma pessoa muito gente fina. E assim, eu vou explicar por que que eu pedi pros dois me ajudarem. O Samamba, apesar de fazer parte de um time e tudo, o Samamba tem uma questão de integridade e uma neutralidade muito forte, desde o início da comunidade case mode. Então, por isso que eu pedi pro Samamba ajudar. Ele é um outro amigo também, que é amigo de todo mundo, conhece todo mundo, manja pra caramba de hardware. Então, eles vão tá me auxiliando nesse processo. Então, a partir do ano que vem, os dois não precisam comprar entrada pra Campus Party. Se comprava, né? Pra poder tá vindo aí, pra tá me auxiliando. Os dois, ele não, que ele nunca foi de competir, né? Que eu saiba, nunca competiu. Tá tentando. Mas os dois podem competir. Eles não vão assumir uma posição de interferência. Ainda mais que por isso que eu pedi pra eles me ajudarem. Porque, assim, uma coisa que eu já falei um milhão de vezes, eu vou repetir. Eu não vou dar conta de fazer tudo sozinho. Eu preciso de ajuda. Então, por isso que os dois vão tá aí me ajudando. Beleza? Muitíssimo obrigado. Valeu aí por aceitar isso. Valeu. E aí, a partir do ano que vem, vocês vão tá me auxiliando diretamente com essa coisa aí do case mode. Tudo bem? Valeu. Muito obrigado. Pode sentar lá. Bom, antes de falar os vencedores, eu quero só explicar uma coisa. Maravilha. Antes de falar dos vencedores, eu quero falar uma coisa que eu já falei antes. Vocês já sabem disso, mas eu vou repetir aqui. Há muitos anos que a comunidade case mode não tem apoio, não tem um patrocínio direcionado. Esse ano, eu consegui um patrocinador, que foi um dos juízes o ano passado e esse ano, que apoiou a comunidade e graças a ele, a gente vai ter uma premiação em dinheiro que eu falei de seis mil reais. Os valores do prêmio, os valores do prêmio, obrigado. Os valores do prêmio eu não anotei aqui, então eu não vou lembrar os valores. Talvez você tem foto? Maravilha. Maravilha. Você tem aí a foto? Então, eu vou falar os valores, para vocês saberem os valores da premiação. E os vencedores vão precisar, após uma fotinha estratégica aqui, deixar os dados bancários com ela, para que na semana que vem, provavelmente, o próprio patrocinador já vai fazer o depósito. Então, eu preciso que vocês passem os dados bancários, para que haja o pagamento, ok? Se a pessoa que ganhou não tem conta, infelizmente eu vou ter que ficar com o dinheiro, tá bom? Então, assim, eu vou falar quais são os valores dos prêmios, tá? Iniciante. Primeiro, segundo e terceiro lugar. Beleza. Iniciante, terceiro lugar. Vai ganhar 200 reais. Fora a premiação que a própria Campus já fornecia desde sempre. Segundo lugar, 300 reais. Primeiro lugar, 400 reais. Avançado. Terceiro lugar, 500 reais. Segundo lugar, 600 reais. Primeiro lugar, 800 reais. Scratching. Terceiro lugar, 900 reais. Segundo lugar, 1.000 reais. Primeiro lugar, 1.300 reais. Ok? Pessoal, a premiação, quem está dando é o Sérgio, do grupo Criar. Eu queria colocar aqui o logo dele, mas eu não tive tempo de fazer um PowerPoint, para poder pôr o logo dele aqui, para agradecer a ele. Porque, assim, de uma conversa informal nossa aqui, porque ele é campuseiro, ele aceitou patrocinar a comunidade. E, assim, eu estou muito grato a ele. Eu gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas, porque o cara merece, entendeu? O cara é muito gente fina. O cara fez a diferença para a gente. Infelizmente, surgiram uns boatos aí que não são verdades, porque conheço ele, sei da integridade dele. Então, Sérgio, muito obrigado. Ele não vai poder estar aqui, infelizmente. Saiu bem triste ontem, mas, assim, é um cara 10. Certo? Valeu, pessoal. Aí, pela salva de palmas para o Sérgio. Cada grupo que passar... Desculpa. Cada que eu chamar, de acordo com a colocação, eu vou dar um envelope, mas é simbólico. Vocês só vão segurar o envelope, quem quiser bater a foto. O seco acabou de chegar, né? Seco, rola fazer uma fotografia geral de cada um aqui que eu vou chamar? Pode ser? Muito obrigado. Se preparem enquanto eu estou enrolando aqui, por favor. Mas vai rápido, que a gente tem pouco tempo. Então, assim, eu vou dizer os vencedores, a começar pelo... A começar pelo básico. Eu vou falar o número e vou ter que olhar a lista, ver qual é o nome do... Bom, todo mundo lembra o número, não lembra? Então, não vou nem me matar de procurar quem é a pessoa. Chamei pelo número, vocês vêm aqui, tudo bem? Nassari, vem cá me dar uma ajuda, filho. Os envelopes na ordem. Terceiro, segundo e primeiro. Aí eu peço você me dar um envelope, a pessoa vai bater uma foto e vai devolver o envelope que você põe atrás. Tá bom? Fica mais aqui, assim, do ladinho. Desculpem, mas realmente isso foi o que me sobrou. Não tive tempo de fazer nada bonitinho. Tem uma planilha que eu estou com o texto escrito, a planilha colada, o PDF, com a pontuação de cada um, quantos pontos ganhou em cada um dos itens avaliados. Só para vocês saberem, avaliadores. A gente teve avaliadores que estavam aqui. A gente teve avaliador que todo mundo sabe quem é, que é o cara da Jim Clay. Só para vocês saberem, provavelmente, se tudo der certo, o cara da Jim Clay vai ser patrocinador da comunidade ano que vem. Beleza? Fora isso, tem mais uma empresa, teve mais uma empresa que veio aqui e que, para minha surpresa, eu achei que eles tinham vindo porque eu tinha chamado. Mas os caras vieram negociar com a Campus e talvez eles sejam os fornecedores da rede interna dentro da Campus Pari o ano que vem. Que é a empresa 76 Telecom, a qual eu trabalhei em Mogi das Cruzes. E eles vão, provavelmente, ano que vem, estar sendo parceiro da comunidade Case Mode. E aí tem mais alguns que eu estou negociando que vão ver se dá certo. Se der certo, vai ter uma surpresa para a comunidade que eu só conto quando fechar todas essas parcerias. O cara da Jim Clay, só para vocês ficarem bem cientes, o cara é artista plástico, modelador, palestrante, professor. O cara entende tudo disso. Ele avaliou muitas características do Case Mode, não só uma. E houve, dentro daquilo, quatro itens que foram avaliados e os quatro estão listados lá. Eu vou falar, então, qual é a ordem dos vencedores para básico. Terceiro lugar, Case Mode número 5. Quem é o Case Mode número 5 do básico? É o número 5. Eu não vou deixar ele fazer uma fala, porque senão ele vai ficar muito pertinho do meu rosto. Opa. Eu estou com cara de cansado, eu não consigo nem rir quase. Cara, parabéns. Só vou te pedir uma gentileza. Já desce, já passa os dados bancários, que aí eu já passo para ele fazer. Agora devolve o envelope fotográfico. É envelope fotográfico só esse, tá? Segundo lugar é o Case Mode número 25. Quem é o 25? Quem é o 25? Parabéns. Um pouquinho mais para cá. Opa. Eu estou dando risada, porque eu estou pensando a cara de cansado que eu estou. Muito obrigado. Ó, os dados bancários, por favor, não esqueçam. Número 11. Primeiro lugar. Não, ela não merece, porque ela falou que ia vir de Pinapo, não veio. É, que foi o terceiro, o segundo, ela é o primeiro lugar, filho. Não, não dá, eu estou cansado demais para fazer esse negócio. Não, agora não dá. Desculpa, eu estou... Obrigada. Calma que o marido coruja, o marido coruja. Valeu, obrigado. Agora devolve o papel estratégico e não esquece de deixar os dados ali, por favor. Agora, falando de avançado. Terceiro lugar, número 4. Número 4. Terceiro lugar. Opa. Valeu. Obrigado. Ali, ali, nem esquece. Número 4, tinha sido terceiro lugar. Agora, o segundo lugar, número 24. Parabéns, já vai ali, já, para deixar os dados. Ó, o envelope fica. Avançado, primeiro lugar, número 3. Envelope. Cara, eu queria ter tempo para essa gelada. Cara, parabéns, cara. Já vai ali direto, cara. Beleza? Ó, o envelope. É fotográfico só o envelope. Sim, sim, exatamente. É, não, mas... Seco, na foto você acha que sai o número do envelope? Ó, só pedir desculpa para todo mundo. Eu pedi para todo mundo bater foto, editar. Mas, galera, eu não consegui preparar o PowerPoint. Desculpa. Realmente, era para estar a imagem ali, mas não deu tempo, tá? Agora, eu vou falar do Scratch. Terceiro lugar, número 13. Parabéns, cara. Só fica desse lado, que eu estou escondendo o papel com a outra mão. Vem, vem mais. Quer dizer? Parabéns, cara. Parabéns. Agora, já vai ali direto, hein, meu? Scratch. Segundo lugar. Número 26. Desse lado. Desse lado. Coririm, desse lado. Ó, o Coririm, segura o envelope. Tenta não morrer. Vai lá, Coririm, parabéns. Tá bom, ele quer fazer o tambor do primeiro lugar do Scratch. Eu vou deixar, vai. Aqui. Com vocês, primeiro lugar. Número 17. Parabéns. Só aqui para... Galera. Obrigado. Vai ali direto, por favor. Ó, as notas estão no... Eu vou publicá-la na comunidade. Tem as notas de cada categoria, quanto cada um tirou, qual foi a média total. Aí, uma coisa que tinham me pedido sobre essas notas. O legal é que vocês podem ver ali, aonde vocês tiraram uma nota baixa, para que no ano seguinte vocês possam melhorar. Agradeço... Não. Agradeço a todo mundo. Muito obrigado. Peço que vocês torçam para que dê certo esses patrocínios. Porque no ano que vem, se der certo, a gente vai ter uma coisa muito legal, que vai ser o campeonato de case mode dentro da Campus Party. A gente vai formar aí algumas situações, onde vai acontecer uma competição dentro da Campus. Mas depende do patrocínio. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Parabéns a todos, viu? Obrigado. 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 Obrigado.